A diretora do Fundo Monetário Internacional na mira da justiça francesa, a residência de Christine Lagarde em Paris, foi alvo de buscas esta quarta-feira no âmbito do caso Tapie. O advogado de Lagarde veio declarar que a sua cliente não tem nada a esconder e que, aliás, estas investigações podem contribuir para a exonerar das acusações de abuso de autoridade e desvio de fundos públicos. Em 2008, o empresário Bernard Tapie recebeu uma indenização no valor de 285 milhões de euros da parte do consórcio público que geria o passivo do Cré de Leonet. Recuando até 1993, o banco procedeu a uma polémica revenda da Adidas, na altura controlada por Tapie, iniciando um longo litígio. Como ministra da Economia de Nicolas Sarkozy, Lagarde decidiu que o caso deveria ser tratado em sede de tribunal arbitral, cujo poder decisório viria a ser contestado, ainda mais porque deu lugar a uma indenização milionária proveniente de dinheiros públicos.